O Parlamento Nacional questiona a qualidade do produto e o programa Sexta Básica. Também o deputado Sira exige o Ministério relevante a sua atenção na questão. O Parlamento Nacional questiona a qualidade do produto e a qualidade do produto. O Parlamento Nacional questiona a qualidade do produto e a qualidade do produto. O Parlamento Nacional questiona a qualidade do produto e a qualidade do produto e a qualidade do produto. O Parlamento Nacional questiona a qualidade do produto e o programa Sexta Básica é a qualidade do produto. O Parlamento Nacional questiona a qualidade do produto e a qualidade do produto e a qualidade do produto. E larga o som, Agustin da Costa, de Amen.